Maria Aparecida tem 34 anos e desde que nasceu foi criada pelos avós. Há cerca de 8 anos ela voltou para a casa deles para cuidar dos dois, que tem 79 anos. Hoje, com muito carinho, retribui todo o amor que recebeu ao longo da vida. Eu acho que sem ela aqui, eu acho que não dou conta de viver não. Mesmo com meus filhos, minhas filhas, meus filhos. Mas eu já acostumei tanto com ela, deu do nascimento dela. Mas hoje a gente está aqui para contar a história da Maria, não a cuidadora de idosos, a cuidadora dos avós. A gente veio contar a história da Maria, mulher. Em 2012, a Maria teve uma calvície, perdeu todo o cabelo. E você tinha muito cabelo antes, né Maria? Era um cabelo grande, cacheado. Como é que foi isso, de repente, um dia você acordar, tomar banho e o seu cabelo cair? Foi horrível a sensação. Eu fui tomar banho, né? Fui lavar os cabelos e de repente começou a cair tudo. E foi um desespero. Porque nunca tinha acontecido isso, nunca tinha feito químicas no cabelo. Então, assim, não tinha uma justificativa naquela hora para isso, né? Mas você passava por algum problema emocional? Na época, sim. Na época eu estava passando por alguns problemas pessoais. Eu acredito que pode ter sido uma influência, sim. E aí o seu cabelo caiu todo. Em uma semana você já não tinha mais nenhum cabelo? É, em uma semana não tinha mais nenhum cabelo. O que você fez a partir daí? Ah, e foi uma batalha com os médicos, né? Até saber o que estava acontecendo. Porque não era normal, né? Perder os cabelos. Não foi só na cabeça, né, Maria? Você perdeu também os pelos da sobrancelha, dos cílios. Isso, na época eu perdi tudo. Foi cílios, sobrancelhas, tudo. Os cabelos dos braços, tudinho. Os médicos disseram que era calvície. Isso. Que poderia ser, né? Porque eu fiz uma bateria de exames na época e nada constatava. Um motivo real para isso, né? Foi bem assustador. Depois de um tempo os cabelos começaram a voltar, os pelos também. Mas em 2016 a Maria viveu mais uma vez esse pesadelo, né, Maria? Sim, foi em 2016. Novamente lavando os cabelos, né? E começou a queda novamente. E foi igualzinha a primeira. Começou pelo couro cabeludo e se estendeu o resto do corpo. E aí você foi no médico novamente? Fui no médico novamente e o diagnóstico já foi definido, que era alopécia. Os lenços e as perucas foram as saídas encontradas pela Maria para amenizar a dor que sentia pela perda do cabelo. Sentimento que era compartilhado por quem convivia com ela. Na escola onde trabalha, muitos acompanharam de perto o sofrimento. A tia Cida chegou para nós, assim, com cabelos, né? Nós conhecemos ela ainda com cabelos. E no decorrer do tempo, por conta da doença autoimune que ela tem, ela perdeu um pedacinho do corpo, né? Posso assim dizer. Que é fundamental na vida de uma mulher, que é o cabelo. Maria entrou em depressão e até mudou de função para enfrentar melhor o problema. Foi quando houve uma comoção dos alunos que se juntaram para doar mechas de cabelo à tia Cida, como ela é carinhosamente chamada. Nessa época, resolvi cortar meu cabelo. Então, pensei comigo mesma, por que não doar? Minha mãe falou para mim doar no hospital de câncer, mas eu falei que queria doar para a tia Cida da escola, porque ela estava precisando. Então, ao ver o sorriso dela abrindo a caixinha com meu cabelo dentro, ela ficou muito feliz. E eu mais ainda. E assim que eu cortei, eu falei, eu quero doar para a tia Cida, porque ela sempre foi muito legal. Todo mundo gosta dela, é impossível não se apaixonar. Ela é muito doce, amiga. Como você, como mulher, sentiu quando você viu seu cabelo, que era tão grande, cacheado, indo embora? Nossa, foi uma sensação horrível. E a saudade do meu cabelo é muito. Eu sempre sinto saudade do meu cabelo, sabe? Eu lembro dele. Porque eu podia fazer penteados. Eu lavava ele, ele secava sozinho. O cabelo era muito lindo. Todos que me conhecem sabem disso, que o meu cabelo era muito lindo. Então, assim, eu sinto uma saudade imensa do meu cabelo. Muito grande. E a partir daí, o seu sonho passou a ser, então, ter uma prótese. Sim, ter uma prótese. Dias depois desse nosso encontro, nós voltamos à casa da Maria em Anápolis. Fomos buscá-la para realizar o grande sonho. Chegamos em Goiânia, no salão que vai transformar aqui a Maria Aparecida. Está muito ansiosa. Agora chegou o grande momento, então vamos lá, né? Vamos lá, Maria. Olha aí, o responsável por fazer essa transformação na Maria Aparecida vai ser o Michael Lucas. Maria. Que é muito conhecido já pelo trabalho brilhante que ele faz, que na realidade ele realiza sonhos, transforma vidas, trabalha com famosos também, né, Michael? É isso aí, mudar vidas, Maria. Esse é o foco. E hoje, Michael, ela vai passar por uma transformação completa aqui, né? Vai fazer unha. Não é só cabelo, não. Vai fazer unha, vai colocar alongamento de cílio, né? Vai devolver o cabelo para ela e vamos agradecer as criancinhas, né? Exatamente. Você valeu o sacrifício das crianças. É verdade. A transformação começou pelos cílios, que foram alongados. Depois, a Maria fez as unhas dos pés e das mãos e até uma maquiagem. A Maria já está quase pronta, mas falta o que ela mais deseja, a prótese no cabelo, né, Michael? E ela tá aqui. Tá lindo esse cabelo. A gente fez com muito carinho. A gente enviou para o fornecedor, para o fabricante, ele fez. A gente trouxe de volta, a Renata fez a cor com muito carinho. A Renata, que é colorista, especialista em cor. Minha esposa, ela trabalha aqui com a gente, com o feminino. A gente optou por uma peça que durasse muito. Existem outras opções mais sensíveis. A gente quis uma peça que durasse muito e a gente pensou... Essa aqui dura quanto? Essa vai durar mais de três anos. Mais de três anos. Eu acho que é muito... Além de ajudar, a gente tem que pensar no depois, né? Exatamente. Quando a Record entrou em contato para a gente fazer esse quadro, eu fiquei um pouco até emocionado, porque a gente recebe todo dia inúmeras histórias no Instagram. Imagina. E a gente fica querendo ajudar todo mundo, né? Eu falei, cara, vai ser só a oportunidade de a gente poder ajudar esse pessoal. Verdade. Imagina quem tá em casa assistindo agora, né? Então, você que tá em casa, que sofre de algum problema, você tem uma história legal, conta pra gente, a gente vai te ajudar a realizar esse sonho, tá bom? Com todo o cuidado, o Maicon e a Renata colocam a prótese na Maria. Mas ainda faltam alguns ajustes. A Maria já está pronta. E agora eu vou mostrar ela pra você que tá em casa, vai ver primeiro do que ela. Não olha pro espelho que tá ali, viu, Maria? Você vai olhar pra câmera. Olha aí o pessoal que tá em casa vendo. Gente, olha como ela tá bonita. Isso, fica olhando aí pra câmera, Maria. Dá uma voltinha aí pro pessoal que tá em casa, vê como é que ficou o seu cabelo. Agora, gente, a Maria tá muito ansiosa, né? Então, vamos colocar ela na frente do espelho. Vem cá, Maria. Olha aqui o espelho. E olha o resultado final. Gente, eu tô bem diferente. O que é que você achou, Maria? Ai, tô muito feliz, viu? Muito feliz. Agora ficou loura, né? Fiquei loura. Gostou, Maria? Gostei demais. Gente, a Maria ficou pronta, transformada. Tenho certeza agora que muda a sua vida também, né? É uma nova Maria que nasce a partir de agora, né, Maria? É verdade. É uma nova Maria. Ficou feliz? Muito, muito feliz. Que bom. Então, dá pra deixar uma mensagem de quem tá em casa, que pode acreditar também nos seus sonhos, né, Maria? Você sonhou tanto por isso durante tantos anos, né? É verdade. Eu quero primeiro fazer os agradecimentos, né? Quero primeiro agradecer a Deus por ter me dado essa oportunidade. Quero estar agradecendo também ao Maico, a TV Record também, de estar dando essa oportunidade. E quero agradecer a todo mundo que me incentivou, me ajudou, meus familiares, meus amigos, pessoal da escola. E quero também dizer que acredite no sonho de vocês. Tenho certeza que Deus realiza, sim, e corra atrás. E é somente isso mesmo. Pode demorar, mas Ele vem, né? Vem, vem sim. Muito obrigada, Maria. Eu que agradeço. Que esse seu novo ciclo, essa sua nova vida seja mais linda ainda, muito abençoada, ser uma pessoa maravilhosa, que contou uma história linda aí pra quem tá em casa, e vai ganhar um presentinho aqui no Maico também. Esse produto tem que ser cuidado, esse cabelo, tá? O Rodrigo da Horloche contou pra gente, com todo carinho, a gente contou pra ele. E quero que você cuide com muito carinho. É muito especial pra gente. Obrigada. Mas antes da gente encerrar, vamos ver o que a avó da Maria achou ao ver a neta transformada. O sonho dela era poder tirar uma foto com a Maria, com os novos cabelos. Pronto.